Se as pessoas estão pensando Que você vai voltar rastejando Deus tá mandando eu dizer pra alguém Suporta o processo Porque tu vai viver o propósito Oh glória Oh glória Eita Jesus Tem gente que vai abrir a boca e vai dizer Ele tá roubando Alá tá dando na Mercedes Aí alguém vai falar na cara dele Hoje eu tô vendo ele na Mercedes Mas eu já vi ele na calçada Oh glória Hoje eu tô vendo ele nessa casa Mas eu já vi ele numa casa que chovia Mais dentro do que fora Eita Deus tá montando a tua história Eita glória Deus não escondeu o que Os romanos fizeram com Jesus De lacerar as costas dele Furar as mãos dele Os pés dele Rasgar a roupa dele E Deus tá lá de cima dizendo Pode rasgar Pode humilhar Porque quanto maior for a humilhação do diabo Maior será na minha honra Maior será na minha honra Segura o diabó Seu bala é tranquilo Seu bala é Sempre Na minha honra é Dei Seu bala é Seu bala é Legenda Adriana Zanotto